Um caçaco voltou Um caçaco, um flor vermelho Todo mundo vai usar Saia verde, azul e branco Todo mundo vai usar E apesar dessa mistura Todo mundo vai gostar Porque debaixo do bolero Ler, ler, ler Tem você, ia, ia Porque debaixo do bolero Ler, ler, ler Tem você, ia, ia Um caçaco voltou Um estilo de velho pra você usar Um estilo de bolero Ler, ler, ler Já mandei comprar Um caçaco voltou Um estilo de velho pra você usar Um estilo de bolero Ler, ler, ler Já mandei comprar Se o caçaco for vermelho Todo mundo vai usar Saia verde, azul e branco Pese azul e branco Todo mundo vai usar E apesar dessa mistura Todo mundo vai gostar Porque debaixo do bolero Ler, 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 ler Já mandei comprar O que debaixo do bolero Ler, ler, ler Tem você, ia, ia Ler, 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 ler E aí Tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.